Pé direito na bola, manda para o gol, Diego, somando um rebote para fora, Diego Cavalieri pega o pênalti. Espalhando mais ainda a visão, bateu o Thiago, Diego. Para o Palmeiras prestar atenção, inclusive na bola alta aí, olha o defesaço que faz o goleiro Diego. Partiu o Thiago, Diego outra vez, caiu no canto esquerdo e manda para o escampeio.